Espetáculo Calçados, uma loja tradicional na cidade de Arasatuba, onde você vai encontrar a opção certa para presentear a sua mãe no Dia das Mães. E ela vai adorar, trabalhando com as melhores marcas do mercado. E com um detalhe, na compra à vista, você tem 20% de desconto. Mas, se você quiser parcelar, vai comprar mais calçados, quer parcelar no cartão em até 5 vezes sem juros. Vem aqui na Espetáculo Calçados, loja 5 do Multishop. O Dia das Mães está aqui na Espetáculo Calçados. Corre pra cá. Corre pra cá.